Música Uau, maravilha, que linda. Que linda, que linda. Parabéns, que linda. Arrancou. A cara de volta é muito engraçada. A pessoa vai fazer a lojinha para ensinar esse alugamento. Filho. Daniel. É ele! Meio ele de novo. Brinca com ele. IAI! Ei! Ei! Foi só a, có sieguinha. A soca lá, cadê a banhinha? Soca? A soca? Isso! Peixinho! Você tem que ter peixinho para o papai? Você não fez problema no vídeo? Obrigado.